. 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 à disposição. Tenho a ter uma boa paisagem e um bom dia. Charlie Tank 7, Alfa Novembro, é que o foice e o 5 Alfa Charlie. KSL, KSL, colega, Charlie Uniforme 5, Alfa Charlie, aí para a ilha de São Jorge. Estou neste momento aqui junto à Lagoa do Fogo. Aqui com o repetidor em linha de vista, eu julgo que será o que está aqui nesta posição aqui mais próxima. Está a ser muito bem escutado, sinal 5-9 no repetidor, com certeza. Eu estou por aqui com o Balfeng, o V5R, antena de origem, portanto as condições não são as melhores. O QRA do operador é Nelson, habitualmente tenho o QTH fixo por Castelo Branco e estou aqui a passar então uns dias. Agradeço desde já o colega ter respondido e à minha chamada. Charlie Uniforme 5, Alfa Charlie, colega aí por São Jorge, bem escutado aqui por São Miguel. Charlie Tanque 7, Alfa Nouvembareco, portátil e entrega. Charlie Tanque 7, Alfa Nouvembareco, colega Nelson, o repetidor que está a ativar é o repetidor da Barrosa, em São Miguel, portanto a estapa do repetidor da Barrosa está a chegar relativamente bem, relativamente bem. Está tudo bom. Charlie Tanque 7, Alfa Nouvembareco, S5 Alfa Charm, QRA Albano Maciel, estou a envelhecer aos Jorge. Estou a chegar aí, estou a chegar aí porque a gente tem um sistema de Starlink aqui nos Açores, que temos muitos repetidores deslincados uns aos outros e já tiveram um tempo, portanto está a sair nos Açores todos, a vocês chamarem, já não foi nos Açores todos, das Flores de Santa Maria. Hoje, excepcionalmente, o repetidor RZ da Ilha de Faial, da Horta, está deslincado por motivos da associação da zona que tem dado lá um apoio ao Rally. Portanto, o meu amigo, o Valfrengo, nunca cheguei a dar São Jorge, mesmo em cima de Montenhor da Rota. Pronto, há a coletora da terra e é muito difícil disso concretizar mesmo. Há as práticas, não é para o colega, sabe, e já vem o tal dia, mas isso é muito raro. Portanto, o meu amigo está a sair nos Açores absolutamente todos, desde a Ilha de La Ponta a outras dos Açores, através de um sistema de linkagem dos repetidores do Starlink. Está a chegar muito bem aí o repetidor. Estou a chegar neste momento ao repetidor que assiste aqui na São Jorge, embora com mais arrasto, porque fica muito escuro para mim, numa outra ponta mais oriental da ilha, que é resiste. Estou a chegar ao repetidor aqui de São Jorge, um repetidor que nós temos aqui na ilha, mas que está muito, muito escuro para mim. Estou em velas, uma fechada, um bocado fechada, e eu consigo chegar lá com 50 watts, mas às vezes apresenta algum QRM. O que é, colega? Boa, este dia aí, na Ilha Verde, tudo bom para o meu amigo, bem-vindo a este prazer, porque aqui no Atlântico que é os Açores, e voltas, tudo bom para o meu amigo. 77, Alfa, novembro, barranco, esta, que é 75, Alfa de Charlie. QSL, colega, perfeitamente escutado, aqui por São Miguel, ok? Eu, durante estes dias, vou estar por cá também a monitorizar os 145,500, pode ser que haja aí a possibilidade de um ponto mais alto, conseguir vencer aí a curvatura da Terra, e conseguir meter o sinal, que é CL, portanto, eu vou estar em princípio a monitorizar este repetidor, e a frequência de 2 metros no direto. Pode ser que consiga periscutá-lo. Não sei se os colegas costumam monitorizar a frequência de chamada, mas eu vou estar por cá nessas duas frequências. QSL? Um forte abraço, obrigado de ir para o contacto, obrigado por ter respondido a minha chamada, e até uma próxima oportunidade. Charlie Uniforme 5, Alfa Charlie, foi Charlie Tank 7, Alfa Nv Mareco, portátil, aqui para a ilha de São Miguel. Roger? Ok, amigo, foi um gosto, foi mesmo um gosto contratar consigo, repito e reformulo os meus melhores votos de boa estadia nestas Ilhas Atlânticas, nestes Calhaos, que tenha, hoje, um bom dia para aí, uma boa sabida a Monta Barrosa. Um abraço, terei este seu 5, Alfa de Charlie, por caminhar com o seu 7, correção, CT7, Alfa Nv Mareco, e vai ficar-se mais no OVD em QRX. Um abraço, terei este seu 3, tudo bom para o meu amigo mesmo. Ok, colega, um forte abraço aqui da minha parte, uma continuação de bom domingo e até uma próxima oportunidade. Charlie Uniforme 5, Alfa Charlie, Charlie Tank 7, Alfa Nv Mareco, stand-by, 7-3. Positivo. Charlie Tango 7, Alfa Nv Mareco, e Charlie Tango 7, e Charlie Tango 7, Alfa Kirová, o uniforme, apesar de ter um indicativo aqui da, aqui da, da região autónoma, a Copa, também foi tremoído, um indicativo. O Charlie Tank 5, Charlie Tango 7, Charlie Tango 7, Alfa Kirová, o uniforme, é para operar o meu rão, e para operar o meu rão, o autor de марgo de Charlie Tango 7, o uniforme, ou o uniforme, our park leg. Cri imagine, scopio. Obrigado.